Tudo bem? É, eu vou fazer um concurso de desenho da minha C. Gente, gente, não precisa fazer assim não, tá? Pode fazer ou desse lado, ou desse, ou assim no meio. De frente, sabe? Ou pode fazer de qualquer posição, assim, mais ou menos. Ai, que bonitinho. É muito bonitinho. Peraí. É muito bonitinho, né? Eu sou bonitinha, meu Deus. Eu preciso respirar. Eu preciso de fluir. Ok? Então, vocês vão ter que fazer minha C de qualquer posição. Só que, por favor, pelo amor de Deus, Cristo Santo, não traçem, pelo amor de Deus, não traçem essa bagaça. Só se não souber desenhar primeiro. Mas você vai ter que pegar de outro. Você vai ter que pegar outro pin. Você vai ter que pegar outro print para desenhar. Se você não souber desenhar direito, por favor, não pegue esse. Não pegue esse. E por favor, não pegue esse daqui também. Nenhum desses daqui que eu desenhei. Então, tchau.